Um jogo bem feito precisa de muitos qualitativos pra se desempenhar no mercado. É, a gente sabe disso, mas entre tantos pontos positivos, um deles tem se destacado bastante. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. Porque no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre avanços tecnológicos, gráficos ultra realistas e o tão incrível Unreal Engine 5, que vai dar ainda mais vida pra futuros projetos do entretenimento. Então se você é fã de belos visuais e experiências próximas da realidade, vem comigo, porque o vídeo tá insano e ele tá apenas começando. Logo de cara, vamos falar do anúncio fantástico que foi Project M, que faz parte das produções coreanas da NCSoft e tem até dedo envolvido da Tencent, que direto tem ajudado a From Software nos seus desenvolvimentos. Baseado em uma obra cinematográfica, Project M tem grandes semelhanças com Detroit Become Human, mas parece ter um nível de realismo bem mais elevado. Com tecnologias avançadas de movimentações e capturas de personagens, o game tem a intenção de trazer uma narrativa envolvente sobre pontos de vistas diferentes e a vida específica de cada protagonista do jogo. Como em Detroit, o jogador precisa tomar decisões em um curto período de tempo por um simples apertar de botões. Ainda com um nome oficial não definido, Project M é muito interessante na sua premissa. Ainda com um nome oficial não definido, Project M, Situado em uma América pós-pandêmica, The Day Before ainda continua sendo um mundo aberto bastante promissor que acabou ganhando uma força significativa dado o fato de que ele se assemelha muito com experiências como The Last of Us. Apesar da gente não ver muita coisa sobre o jogo já faz um bom tempo, as gameplays parecem cada vez mais polidas sobre um mundo extenso em que o jogador luta constantemente para sobreviver. Parece também que você pode restaurar lugares antes dominados por zumbis e até mesmo customizar armas, itens e trajes em um sistema complexo de sobrevivência onde o personagem precisa se alimentar e até se hidratar. Feito no Unreal Engine 5, The Day Before é um dos jogos mais esperados de 2023. Eu como um fã de jogos de terror também estou muito animado para saber sobre o resultado de Layers of Fierce. Jogado em primeira pessoa e feito no Unreal Engine 5, o realismo visual do game tem chamado muito a atenção no seu trailer com misturas de gameplays e cinematics. Inclusive está sendo feito só para a nova geração de consoles. Esse horror psicodélico jogado em primeira pessoa promete novas experiências vivenciadas em novas histórias, mas também vai puxar muito daquelas questões clássicas da franquia. Dessa vez, ele aborda histórias de artistas que foram escravizados por suas obsessões entre narrativas abrangentes e uma linha de enredo expandida sobre uma obra promissora. Dessa vez, eles dizem que é uma história de tristeza e desculpa de um artista entrado em um lugar além de uma desculpação. É uma lição. Essa é a história do meu medo, dor e desculpa do horror da minha soledade. E é meu que contar. Existe vários jogos no Unreal Engine 5 que eu quero jogar e trazer para vocês aqui no canal, tá pessoal? E um deles é Redfall, um FPS com uma narrativa que parece brilhante e bastante envolvente sob uma cidade que foi devastada pelos poderes vampíricos de um clã. Nesse FPS, a sua missão é expurgar essas criaturas da cidade enquanto se unem a outros jogadores na busca de upar habilidades, customizar e melhorar suas armas, além de explorar uma localização misteriosa de Massachusetts. Acontece que os vampiros bloquearam o sol e isso resulta em uma aventura totalmente noturna, dando ainda mais ênfase na atmosfera de horror e investigação dentro do jogo. E cá entre nós, hein galera? Deathloop visualmente é um jogo lindo e parece que a Arkane aqui não está fazendo um trabalho diferente. Minha captação habilidosa intuitiva pressentiu um ninho próximo. Passou o quê? Dev, não inventa a história. Achei alguma coisa. Ah, agora eu preciso mesmo entrar ali. O que é aquilo? E onde vai dar? O nosso lendário mito negro não poderia ficar de fora, né galera? Essa jornada implacável de Black Myth e Wukong tem planos grandiosos no seu desenvolvimento. Planejado também no War Engine 5, o jogo promete visuais exuberantes em uma ação frenética muito semelhante ali a Sekiro e até Elden Ring. Com uma jogabilidade incrível, o personagem parece ter uma movimentação fluida diante de chefes enormes e poderes brutais. Além disso, Black Myth e Wukong apresentou cenários impecáveis na sua execução e depois de mostrarem um trailer mais recente, parece que a narrativa do jogo vai ser algo fenomenal. Enfim, a cada trailer mostrado, Black Myth e Wukong parece mais incrível e está no topo de um dos jogos mais esperados de 2023. Black Myth e Wukong Inspirado em Dark Souls, Resident Evil e até Silent Hill, Wrong At Us foi um dos jogos que mais chamou a atenção do público nos últimos meses, hein galera? Desenvolvido para a nova geração de consoles, não tivemos muitas informações divulgadas, mas o que se sabe até agora é que o jogador controla um personagem em terceira pessoa, onde ele precisa investigar uma cidade sombria cheia de pessoas misteriosas que parecem não ser tão receptivas. A desenvolvedora diz que a narrativa do jogo vai ser cinematográfica e é um dos pontos mais fortes da produção. Com uma boa vastidão de terreno a ser explorada, essa cidade tem segredos macabros a serem revelados. Além de que o jogador também vai poder fazer uso de arma de fogo, como também a possibilidade do stealth presente. Desempenhados em entregar um jogo incrível na sua premissa, a equipe da Team Clout também está bastante focada no desenvolvimento de Hill. Com uma forte ênfase na exploração e na investigação, parece que aqui seremos capturados e levados por um suposto grupo de canibais e pessoas bizarras. O primeiro anúncio do jogo já mostrava o nível absurdo de realismo sobre destruição de tecidos corporais dos inimigos, além de uma narrativa muito envolvente de um personagem que luta para sair de um lugar desconhecido. O jogo não teve muitas revelações tirando o fato de que um trailer novo foi lançado depois, onde a gente recebe um chamado de que precisa invadir um lugar desconhecido. O que tudo indica é que o seu personagem é um detetive buscando por respostas e o resgate de pessoas desaparecidas. Onde está você, Mike? Eu fiz o caminho para entrar. Eu encontrei algum tipo de sala administrativa. É um total descoberto aqui. Então é isso galera, esses foram só alguns dos jogos épicos que estão sendo feitos no Unreal Engine 5, como eu falei. E não pense você que é só esse do jogo não, tem vários outros também, como o Hellblade 2 Sena Saga, que promete muito, o Ark 2, o Stellar Blade, o Rooted, o Kingdom Hearts 4, o Extinction, o Stalker 2 Heart of Chernobyl, o Project Hill, o Shadow of Conspiracy, o Tekken 8 e vários outros jogos. Lembrando também galera que essa semana vai ter muito mais novidades sobre listas aqui no canal, e claro, a BGS que eu estou contando as horas para rolar. Então já compra aí o seu ingresso para a gente aproveitar o máximo do evento nos próximos dias. Se gostou do vídeo não esquece do tapar o like, ele ajuda muito o crescimento do canal, e o YouTube recomenda mais os meus vídeos. E se você ainda não se inscreveu, o que você está esperando poxa? Bora lá se inscrever, fazer parte da família SPL e ficar por dentro das melhores novidades do mundo game. Um grande abraço, tudo de bom sempre, falou, falou, falou. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.